A bandoleira da Ferro Concept, que ela é uma bandoleira de duas pontas, passar aqui um bizu que eu utilizo hoje na coronha do fuzil, vocês notem que a bandoleira fica estificada, então não fica aquele arco, aquela bandoleira solta e nem fechada o ponto. Então se eu precisar utilizar, eu só simplesmente puxo e ela solta, e aí eu posso passar a bandoleira e fazer a utilização. Ela não está regulada, essa bandoleira eu instalei hoje, ela está um pouco baixa, eu não gosto dessa posição aqui, eu gosto do fuzil fechado mais alto aqui. Vou fazer um demonstrativo de como funciona ela aqui, eu abro e aí sim eu faço o engajamento, e aí se eu precisar eu volto ela aqui. Esse movimento é um movimento único, tanto para frente eu afasto o fuzil e ela abre, quanto eu empurro em direção ao fuzil e ela fecha. Ela é uma bandoleira de duas pontas, com esse sistema de clipe aqui, e o fechamento dela e o acolchoado dela.